Olá! Estamos voltando aqui para mais um momento culturístico, né? Então tá bom. Esse aqui vai ser, eu acho, o último momento que a gente vai falar de Boécia, né? Eu acho, eu acho. É porque o Boécia traz Pitágoras e Pitágoras é importante para a música e para a matemática, né? Porque matemática, música era matemática, matemática era música, né? E, enfim. Talvez a gente retorne ao Boécia e ao Pitágoras, né? Lembra que a gente fez Pitágoras na antiguidade? Fomos um monte de vídeos falando sobre Pitágoras e como o Boécia fala de Pitágoras não tem como ser diferente. Então vamos lá, talvez seja a última. Talvez. A psicologia da música para Boécia. Olha que bonitinho, né? A reação estética à frente ao fato musical funda-se num princípio proporcional. Lembra que nós falamos... Cadê meu rabiscador? A importância da questão proporcional. A proporção é importante, equilíbrio da forma. E já começou. E aqui, como nós vemos aqui, falando pelo eco. Humberto Eco, é próprio da natureza humana, é enrijecer-se diante de modos musicais contrários e abandonar-se aos agradáveis. Isso já foi falado lá atrás pelos gregos antigos, né? Na Grécia Antiga, eles já falavam sobre isso. Sobre a questão do... De determinado modo, né? Tem um determinado efeito psicológico nas pessoas. Se esse modo tiver no original, ele tem um efeito. Se ele tiver no plagal, ele tem outro. Tem a questão dos ritmos também, que eles falam sobre isso. Que tem alguns ritmos que causam efeito. E os ritmos que causam outro. Deixa eu ver. Se tiver fácil de pegar, velho. Só um instantinho. Só um instantinho. Se tiver fácil de pegar, só um instantinho. Se tiver fácil de pegar, só um instantinho. Uma pessoa, um autor. O tactical que o pessoal curte é uma contemporaneidade, que fala sobre isso. É esse aqui Esse cara aqui O livro Música, inteligência e personalidade Vou colocar no link da descrição Ficar tranquilo Vai pra lá Música, inteligência e personalidade O comportamento do homem Em função da manipulação Cerebral Doutor Ming Dung Nguyen Eu acho Eu acho que é assim que se pronuncia Mas enfim Eu mostrei o nome pra vocês E vou botar o link na descrição Tá, pode ficar tranquilo Modos diferentes Influem diretamente Diferentemente na psicologia dos indivíduos Foi o que eu acabei de falar Existem ritmos duros e ritmos temperados Ritmos aptos a educar energicamente os meninos E ritmos brandos e lascivos Falei isso tudo agora a pouco O modo autêntico e o modo plagal Plagal é Ele tá uma quarta abaixo Cadência plagal Cadência de quarta Então o modo plagal É o modo uma quarta abaixo Vamos lá Dó jônico Um, dois, três O modo plagal Se eu não me engano Estaria aqui Seria o O Dó Começando em Sol Se eu não me engano É isso Porque é quatro Um, dois, três Quatro Isso aí Voltando Os modos diferentes Como nós já falamos Os modos Eita Os modos diferentes Influi diretamente na psicologia dos indivíduos E existem ritmos Que são aptos a educar E ritmos que conduzem a lascivia Os espartanos Olha, falando em Grécia Antiga Pensavam dominar os ânimos Com a música E Pitágoras E Pitágoras havia deixado calmo Mais calmo E controlado E Pitágoras havia deixado mais calmo Um adolescente Bebum Fazia asneira É o hipo Fazendo-se Fazendo escutar uma melodia De modo hipofrigio Em ritmo espondaico Eu vou ser sincero Eu vou ser sincero Eu ainda não procurei O que significa ritmo espondaico Mas vamos lá Vou ver se eu consigo descobrir isso agora Para vocês Agora para vocês Eita nóis Ritmo espondaico Vamos lá Vamos ver se eu descubro alguma coisa Ritmo espondaico Eita nóis Ritmo espondaico Vamos lá Ritmo espondaico Ritmo espondaico Olha lá É o adicionário Está aí Espondaico Metrificação Diz-se do ritmo em que dominas espondeus Verso espondaico Diz-se também de um verso de métrica Greca, grega e latina O hexâmetro dactílico Cujo quinto pé é um espondeuco Muito bom Falou, falou, falou E continuamos na mesma Excelente Vamos tentar aqui em outro lugar Esse talvez Deu um pouquinho mais De Mas a gente acha alguma coisa Aqui Para sustentarmos Aqui Vou ver só o resumo Ver se a gente acha por aqui Alguma coisa Esse artigo apresenta brevemente Algumas teorias sobre a origem Do metro hexâmetro Homérico A partir de caráter Do caráter Do caráter Formular E oral Da época antiga Principalmente apoiado nas ideias Dos helenistas e estudiosos Para sustentar a observação De que não haja Etos próprio A cada padrão Rítmico Estrutural Desse hexâmetro Essa mesma intenção Outor Na composição Métrica do verso Para tanto No início Trata-se especialmente Da estruturação Métrica Do interior Do hexâmetro Interior e exterior Aqui o trabalho Na verdade É para Dizer que Isso tudo é uma grande besteira É uma grande besteira É uma grande besteira A gente vai ver aqui. Um agrupamento de sílabas Breves e ou longas Lembra o nome das figuras musicais? Breve Breve, semibreve E longa, longa era anterior Longa, breve e semibreve A gente pega a semibreve para cá O agrupamento de sílabas breves e ou longas Define o ritmo de um verso Que se baseia em uma unidade rítmica menor Chamada pé O grupo rítmico de uma sílaba longa Seguida de duas sílabas Ao grupo rítmico de uma sílaba longa Seguida de duas breves Dá-se o nome de Dátilo Tá, tá, tá O metro no verso homérico é chamado Exâmetro Dátilico Exatamente por ser Composto de seis unidades Seis unidades Seis unidades Didátilas Então ele tem seis conjuntos desse Ah, esse pé Por fim Últimos pés Ah, esse aí, ó O que parece isso aqui? O ritmicamente Tá, 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 tá Ta, tá, 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 tá Se ficaria mais ou menos isso É isso Bem basicamente é isso Então Eu vou botar esse aqui também na descrição do vídeo Esse aqui Vocês estão vendo Fazer pesquisa ao vivo Olha que beleza Maravilha Então vamos nós Então a gente tira daqui Agora vamos Voltamos pra cá Isso aí Eu já vou botar isso aqui Pera aí Já estou chegando Só um instantinho Só um instantinho Estou chegando Estou chegando Não aguento que eu estou chegando Pronto Voltei Música das esferas Moece esclarece a razão de todos estes fenômenos em termos proporcionais Lembra que nós falamos Que a proporção, o equilíbrio Está tudo muito interligado Isso é extremamente É importante no pensamento medieval Ele atravessa inclusive a Idade Média Ele chega na Renascença Você vai ver essa questão do equilíbrio Proporção também em Moza Que já é século XVIII Segunda parte do século XVIII Vamos lá A alma E o corpo do homem São sujeitos As mesmas leis Que regulam os fenômenos E a esta proporção Acham-se na harmonia do cosmos Isso aí Lembra que a gente falou Sobre a música Ser A música humana E instrumental Ser apenas uma consequência Um reflexo do cosmos Então essa ideia Permanece Por um bom tempo E em vários lugares Porque música para eles Era muito mais do que música A gente já falou Que música Era também astronomia Esses fenômenos Estão relacionados As proporções Que é muito importante Do cosmos Tanto no microcosmos O mundinho Microscópico Pequeno De cada indivíduo Quanto no macro Que é lá A criação divina Todos eles estão ligados Por um único nó Por um módulo E ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Matemático Estético Uau Isso é muito importante Também Porque a música Que rege tudo É a ligação De todas as coisas Tudo está relacionado A música Está tudo preso Ligado por um único nó Vou até mudar Meu rabiscador Cadê? Tudo está ligado Por um único nó Ligado Está tudo ligado Por um único nó Volta a cena Aqui A harmonia das esferas De Pitágoras Lembra? Que estou falando A música mundana A harmonia das esferas Através Da música mundana De Boés Não é 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 Boés Que é Como eu já falei A escala musical Produzida Pelos sete planetas Que Pitágoras falava E aí Eles girando Geram cada um Um som Girando O movimento deles Geram um som Tão mais agudo Quanto Quanto mais longe O planeta estiver Na Terra E quanto mais rápido Força o movimento O movimento Uma coisa Que é interessante Aqui É isso aqui Isso aqui É válido Até hoje O som Tão mais agudo Quanto mais rápido For o seu movimento Movimento rápido No caso aqui Da 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 acústica Que é a parte Da física Que trata de música Movimento rápido A gente está falando De frequência E quanto mais rápido Quanto mais alta A frequência Mais agudo Quanto mais baixa A frequência Mais grave Alta frequência Mais agudo Alta frequência Mais agudo Baixa frequência Mais grave Ok Aqui A frequência Também está relacionada A extensão Do corpo Em que se produz O som No caso do violão Do instrumento De corda Em geral É a corda Se você tem A corda toda A extensão A extensão toda Da corda Você vai ter O som mais grave Que ela pode te dar Lógico que a espessura Da corda Como o tamanho Do martelo Também Influem sim Então um martelo Então um martelo Maior Uma corda mais grossa Vai te dar Um som mais grave Uma corda mais fina Um martelo menor Vai te dar Um som mais agudo Ou mesmo se dar Instrumento de sopro Voltando A nossa flautinha Doce Bonita Que eu não vou soprar Porque eu estou tossindo Então vai parecer Que eu estou matando Um bicho Todo cano Só O apito Essa é a flautinha Soprano Que todo mundo conhece Bonitinho Mas tem flautas Doce Que cabem no seu bolso E tem flautas Doce Que tem dois metros De altura Então você imagina Que a pico roxinha É bem aguda E a grandalhona É bem grande Bem grave Porque ela é cera maior Ela tem mais Corpo Para gerar o som E quanto maior O corpo mais grave É um cano Tem uma que parece Um cano mesmo É que não Ela não Não está aqui Espera aí Deixa eu ver se está Não, está complicado De pegar Eu tenho uma tenor Que é Sem brincadeira É dessa Largura Isso É um canão Dessa largura Ela parece um cano De parede Dá um som Bem grave Imagina que os trombolhos Tamanho Dois metros De altura Eu nunca cheguei perto Daquilo Mas deve ser Uma Larjota Dessa largura De cara Não sei como Esse povo sobra Aquele negócio Mas está bom Ai ai E vão que vão Ah isso aí Que eu acabei de falar Olha que bonito Quanto mais agudo Do som Do som O som mais agudo É Movimento de corda Mais rápido Isso leva A uma frequência Mais alta É uma corda Mais curta Nós já vimos Isso também Mas vamos ver Aqui de novo Foi o que eu falei Do violão Nós já vimos Essa fração Essa Essa equação Essas informações Matemáticas Em outro lugar Bem Com exceção de violão De sol De sete cordas Com afinação tradicional Esse dó Não existe No violão Mas na verdade O que importa Aqui Porque esse dó Aqui É a nota Mais grave O que importa Aqui é o seguinte A extensão Toda da corda É o equivalente Ao dobro Da corda Na décima Segunda Casa Esse é um violão Folk Se eu fosse um violão Clássico O final do braço Ia estar mais pra cá Né E essa ponte Com certeza Estaria aqui Por aqui Mais ou menos Né Então basicamente É isso Ele está querendo dizer Que a corda inteira Tem o dobro Do tamanho Da metade Da corda Que é na décima Segunda casa A idade média Examinhará as experiências Sucessivas Com essa bagagem De certezas platônicas E alguns astrônomos Do renascimento Estamos na idade moderna Isso aqui Estamos falando De idade moderna Grandes navegações Descobrimentos Da América Do Brasil Né Esses Astrônomos Ó Astronomia Astronomia Música Astronomia Matemática Física Né Chegarão a Conjecturar A pensar O movimento Da terra Justamente Porque Por exigência Da escala Né Ela deveria Produzir Um oitavo De som São sete notas Na escala Então Repete-se Oitava Né E é isso Aí São sete planetas Mas O sol O oitavo Astr Então Alguém Tem que dar Oitava Será que eu não estou Muito equivocado Em relação a isso É Não sei Eu vou dar uma olhada Aqui Talvez eu faça Um próximo Videozinho Falando sobre isso A teoria da música mundana Consente Também Por outro lado Uma visão mais concreta Da beleza Dos ciclos cósmicos Dos movimentos Biológicos E da vida Dos humores Não dá Não Ah Sim Claro Isso não é medida Que isso está relacionado As estações Do ano Lógico Porque está relacionado A Astronomia Está relacionado A astronomia O dualismo De Santo Agostinho Sobre a música Música Como ciência Teorética E como instrumento Privilegiado Da tese Ou mística E a música Como atração Dos sentidos E instrumento De perdição A música De Santo Agostinho Poderia ser algo Que leva ao paraíso Ou algo Que leva ao inferno Porque a música Teria esses dois poderes Pela perspectiva De Santo Agostinho E essa ideia Se mantém Em Boeste Tá Essa ideia Se mantém Em Boeste Ok No seu De institucione Música Ele reafirma A superioridade Da razão Sobre os sentidos Mas dessa vez Ele faz Sem caráter Religioso Interessante Interessante O pessoal fala Que na Idade Média Só tinha Fanático Religioso Falando Ah esse povo É muito Como é superior A ciência Música No conhecimento Teórico Em comparação Com a atividade Prática Esse Boeste Falando É superior A música Como ciência Em relação Ao conhecimento Teórico Como a gente Falou antes Ele é mais Teórico Só que essa teoria Está relacionada A toda Uma questão Da música Como base Da matemática Da astronomia Da física Da metafísica Ele mais ou menos Fala Nós falamos também O músico Não é quem toca O instrumento Mas é quem Conquistou A ciência Do canto Racionalmente Quer dizer Música Pro Boeste Não é o tocador Que faz Sem saber o que está fazendo O músico Pro Boeste É o executante Isso Segundo o Fubini É o executante Que tem consciência Do que faz A gente volta lá Também Porque se você fazer Sem ciência Você vai pedir Para um padeiro Fazer pão Com a parede De pedra E não vai dar certo Ah Outros pensadores Deixaremos Para um próximo momento Deixa eu ver Então a gente vai Retroje Um bocadinho Ó Eu tenho Vou ver se eu Consigo passar o olho Rapidinho aqui E achar rápido Para vocês anti Dive Dois 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 ao de 5. Dois ao de 5. Dois ao de 5. Quais são os 7 planetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Para completar a oitava da escala, eles inseriram... Cadê, cadê? Aqui, ó... Para se achar a oitava da escala, na Renascença, os músicos e astrônomos... Inseriram o planeta Terra... No negocinho... Porque aí fecha a oitava, a repetição fundamental da primeira nota da escala. Então, agora eu estou devendo um vídeo do Martelo lá... E vou botar esses dois livros lá na descrição. O do quadril já está, que eu peguei como exemplo de imagem. Mas se vocês quiserem lá, dão uma olhada. Pega lá. O livro é bem interessante. Bem interessante. E agora a gente termina por aqui. Vocês viram fazer um pouco de pesquisa ao vivo, online? Ah, então tá bom. É isso aí. Então, até a próxima e até já.